Agora falta ser eu, daí eu tenho que parar aqui e subir Agora eu vou anunciar quem foi ou a grande vencedora A Ingrid, calma gente! Eu to sem mão pra bater palma, eeeeeeeeeee! 2º lugar ficou com Gabriel, e 3º com Sora Só que 2º lugar não ganhou Obrigado.